Olá, eu sou o Guilherme Guilherme e este é o Direto da Bolsa. Os papéis da livraria Saraiva amanheceram em forte valorização, após a companhia informar em fato relevante que seu plano de recuperação judicial foi homologado. A dívida da empresa gira em torno de 670 milhões de reais. Às 11h15 desta manhã, as ações ordinárias da livraria subiam 12,58% e as preferenciais 7,01%. No ano, os dois papéis vêm tendo desempenhos opostos. Embora ambos tenham começado 2019 no mesmo patamar, até o fechamento da última semana, as ações ordinárias da Saraiva acumulavam alta de 38,53%, enquanto as preferenciais tinham perdas de 27,98%. Na manhã desta segunda-feira, a Bolsa operava em tom de cautela, à espera de novidades sobre a reforma da Previdência, que deve ser apreciada amanhã pela CCJ e pelo Plenário do Senado. Com as ações da Saraiva não têm peso no Ibovespa, por volta das 15 para o meio-dia, o principal índice da Bolsa caía 0,23% e ia a 104.874 pontos. Também por volta desse horário, o dólar se valorizava 0,25% e era negociado a 4,166 reais na venda. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.